E fala pessoal, sejam muito bem-vindos a Tida Descontrole de Acesso E pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como efetuar o cadastramento de um morador Então, antes de mais nada, vamos fazer o log off aqui só para vocês pegarem todo o procedimento Então vamos lá, inicialmente vocês vão abrir o programa de vocês, vocês vão entrar aqui no meu admin Provavelmente o de vocês vai estar com o usuário e senha de vocês Aqui é a tela de monitoramento, correto? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ali no canto esquerdo da tela, onde está escrito cadastros Vocês cliquem aqui, cliquem na opção pessoas, ok? Abriu a tela para você, Matheus, o que eu faço agora? Estou perdido, calma Vai no cantinho direito ali da tela, tem várias opções Qual que você vai selecionar? Opção incluir Incluir, agora eu vou selecionar o grau de parentesco Vou colocar aqui proprietário Agora eu vou colocar aqui, teste Tiddles Apartamento e bloco, clico na setinha, já selecionei, vou selecionar o apartamento e bloco Clico na setinha de novo aqui para selecionar a rota nessa setinha de baixo Selecionei a rota geral E grupo de horários, a mesma coisa, setinha e foi Acabou? Não O que eu faço? Confirmo Confirmei, morador já foi criado Matheus, preciso bater a foto Como que eu faço? Muito fácil Aqui onde está essa imagem de sem foto Aqui no canto tem um botãozinho de webcam Clica no botãozinho de webcam Ele vai abrir Abriu a tela? Não, não abriu Deixa eu ver se ela está aqui Ela está aqui embaixo Está vendo? Aí você clica de novo nela E ela vai subir Olha eu aqui Subiu? O que a gente faz? Você se posiciona ou pede para a pessoa se posicionar Aí você vem aqui, bate a foto Pronto A foto já está batida E a telinha da câmera Você viu que ela sumiu Para onde que ela foi? Ela foi aqui para baixo Por que? Para ficar confortável Para essa tela não ficar aqui em cima e atrapalhando Então ela automaticamente já vem para cá Toda vez que você for bater uma nova foto Você faz o que? Você não arrasta Você deixa ela aqui Você clica no botãozinho de novo E ela vai vir automaticamente Você viu como ela subiu automático? Aí você vem e bate outra foto Olha aqui Pronto Já salvou Não ficou boa? Quero bater outra foto Clica no botão de novo Subiu Aí Aqui Pô, gostei dessa foto Legal Preciso clicar em mais alguma coisa? Não precisa Já está aí a foto Tá bom? Então vou dar um exemplo para vocês Vou vir aqui Visitante Opa Clico aqui em pessoa de novo Ela já está aqui Tá bom? Essa foto já está aqui Então pessoal Esse foi o vídeo Muito rápido Muito simples de se fazer Tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida Vocês podem mandar mensagem para nós Tá? Sem problema nenhum Nós estamos no WhatsApp Instagram Nos nossos telefones também Vocês podem ficar à vontade para ligar para nós Tá bom? Então fica meu forte abraço E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau